O News teve acesso às primeiras informações sobre a vistoria que peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura fizeram nos presídios aqui do Estado de São Paulo. O relatório completo será encaminhado para as autoridades no ano que vem. Mas os peritos dizem que a situação dos presídios é crítica. Vitor Ferreira tem agora as informações ao vivo. Oi, Vitor, boa tarde. Oi, Alan, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá com a gente aqui no SP1. Olha, as imagens produzidas por esses peritos, os membros do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, são estarrecedoras. Eles periciaram, visitaram 10 dos 182 presídios, das 182 unidades prisionais em todo o Estado de São Paulo. Eles têm essa prerrogativa de chegar sem aviso prévio e entrar dentro dessas unidades. E ali foram encontradas marmitas com comida estragada, água com larva dentro, água que era consumida, bebida pelos detentos. Em penitenciárias femininas, os peritos encontraram, conheceram mulheres grávidas que estavam presas e que não estavam passando por pré-natal, não tinham direito a passar por pré-natal. Além de uma superlotação, claro, em todas as unidades, o Estado de São Paulo tem 195 mil pessoas cumprindo ou cumprindo pena ou em prisão provisória. Isso é a maior parte da população carcerária de todo o Brasil, que tem 832 mil detentos em todos os estados brasileiros. Os peritos também encontraram uma infraestrutura bastante precária, celas com mofo e celas superlotadas. E aí todo esse material foi produzido, fotografias, os peritos produziram um relatório também que na sexta-feira passada já foi apresentado ali para os deputados na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Um próximo documento ainda está sendo confeccionado por esses peritos, mas essas fotografias que a gente exibiu aqui já estão também em posse dos deputados estaduais do Estado de São Paulo. Em algumas unidades também não foram encontradas, Alan, não foram averiguadas unidades de saúde dentro dos presídios. E isso acaba elevando muito o custo e diminuindo a qualidade do atendimento de saúde para os detentos, porque muitos, quando precisam de algum atendimento, precisam ser levados por equipes de escolta para unidades de saúde fora dos presídios. Se tivessem unidades dentro dos presídios, segundo os peritos, não precisaria haver essa escolta e essa dificuldade para poder tratar da saúde dos detentos. Esse relatório, então, feito pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, órgão ligado ao governo federal. Alan. Então, estou aí. As primeiras informações dessa radiografia do sistema penitenciário aqui do Estado de São Paulo. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor.